Então tá, falei tudo isso para vocês sobre o efeito agudo, mas aí quando eu estava contando um pouco da minha história, quando eu estava na metade do doutorado, surgiu a oportunidade de a gente fazer uma continuação de um projeto que estava rolando lá em Ribeirão, que era testando os efeitos antidepressivos ayahuasca. Então existiam vários relatos anedóticos de pessoas que frequentavam essas religiões e diziam que estavam tendo menos sintomas de depressão e ansiedade. O que é que eles fizeram lá em Ribeirão? Eles tentaram, eles queriam isolar o efeito da substância, o possível efeito da substância, com o efeito que você pode ter de você frequentar um grupo, né? Então a gente sabe que você está dentro de um grupo, você está lá meio isolado, sentindo, né? Está doente, não consegue interagir bem. Você começa a frequentar um grupo, seja ele religioso ou não, aquilo ali pode ter um impacto na sua saúde mental. Então qual foi a ideia? Então vamos ver se num contexto, sem ser no contexto religioso, se a ayahuasca realmente tem essas propriedades antidepressivas. Então lá em Ribeirão, ainda também em 2008, mais ou menos, eles fizeram um primeiro estudo pegando pacientes com depressão refratária, que não respondia a tratamento convencional, e deram ayahuasca. Todo mundo sabia o que ia tomar, os pesquisadores sabiam, os pacientes também sabiam, e eles encontraram uns efeitos, assim, muito surpreendentes, assim. Então as pessoas melhoravam já no primeiro dia que tomavam a ayahuasca, e esse efeito, esse benefício, ele durava três semanas. E aí quando eu estava no doutorado, a gente resolveu fazer aqui a segunda parte, assim, o passo seguinte desse estudo, que seria o quê? Seria a gente fazer um estudo, um ensaio clínico, duplo cego, randomizado, placebo controlado. Por que fazer esse tipo de estudo, né? Esse estudo, agora todo mundo deve estar escutando falar nisso o tempo todo, com essa coisa da COVID e das vacinas e tal, é o padrão ouro de um teste clínico, né? Então pra uma medicação, ela sair do desenvolvimento e ela passar a ser utilizada na clínica, ela precisa passar por esses testes, né? Duplo cego. Isso quer dizer o quê, duplo cego? Quer dizer que nem o pesquisador, nem o paciente, ele sabe qual é a substância que ele vai tomar, né? Então, você pega um grupo de pacientes, então, e você distribui eles nos seus dois grupos, no grupo tratamento e no grupo placebo, de maneira aleatória, então por isso ele é randomizado. E uma dessas substâncias é um placebo, ou seja, é uma substância que você não espera que tenha nenhum efeito. Então, no nosso caso, era uma substância que não tinha um efeito psicoativo. E aqui eu vou só mostrar rapidamente o que é que a gente fazia, né? Então, foi um trabalho que a gente teve um grupo de pacientes com depressão resistente ao tratamento. Então, a gente pegou 29 pacientes resistentes ao tratamento. Eles não respondiam a pelo menos dois tratamentos convencionais. E pegamos um grupo de 50 indivíduos controles que não tinham depressão. E aí eles iam lá, eles vinham aqui, foi tudo feito no hospital universitário. E eles eram submetidos a essa sessão experimental que durava quatro dias. Então, eles iam, chegavam lá no primeiro dia, normalmente na terça-tarde. Eles preenchiam, o psiquiatra avaliava, depois passavam por testes neuropsicológicos. A gente fazia as aquisições de imagem, então, tanto a anatômica como o funcional. Na funcional, a gente teve um protocolo de tarefa, que foi uma tarefa emocional, que eu não vou falar aqui. E teve um protocolo de resting state. E eles dormiam lá, enquanto a gente fazia um EEG, durante o sono, uma polisonografia. No dia seguinte, a gente coletava sangue e saliva. E, mais ou menos umas 10 horas da manhã, ele ia receber ou a ayahuasca ou o placebo. A gente ficava lá acompanhando esses voluntários, né? O paciente ou o voluntário controle, durante o dia. E, mais ou menos, umas 4, 5 da tarde, eles eram liberados a irem pra casa. Depois, eles dormiam em casa, então, nesse segundo dia. Terceiro dia, eles voltavam e a gente repetia a mesma bateria de exames, né? Que tinha feito no basal. Então, de novo, coletávamos aqui o dado de ressonância, ele dormia, sangue e saliva e as escadas. Depois, só os pacientes, a gente pediu pra eles voltarem com uma semana, com 14 dias e uma vez por mês, né? Até 6 meses. Então, desse trabalho aqui, só contando um pouquinho pra vocês. O achado principal foi que a gente viu um efeito antidepressivo importante, né? Da ayahuasca. Esse efeito, ele já começava um dia após a administração e ele era maior 7 dias depois. Então, a gente olhou, num primeiro momento, até 7 dias, porque depois a gente teve muitos sujeitos, muitos pacientes não voltaram pra fazer o uso de acompanhamento e acabou com o N muito pequeno. Então, foi um resultado que é muito bom, assim, confirmou, né? Aqueles estudos iniciais, mas dessa vez usando um desenho do estudo muito mais rígido. Depois, a gente tem aqui vários resultados, se vocês procurarem e se interessarem por outras mudanças. Então, a gente vê que tem mudança de hormônios, como cortisol. A gente viu também mudanças de BDNF, mudanças de marcadores de inflamação, como a proteína C-reativa. Enfim, tem vários trabalhos publicados com esses dados aqui. Mas o que eu queria focar aqui com vocês é a parte da imagem. Então, o que a gente fez do protocolo experimental? Então, super simples, a gente tem no dia antes, né? A gente tem, então, o primeiro dia que o paciente estava lá com a gente, né? O voluntário. Então, ah, outra coisa. Eu vou mostrar esses dados aqui, eles são só os dados dos controles, tá? A gente resolveu analisar separado isso daí. Então, por enquanto, o que a gente tem publicado é os dados nos voluntários saudáveis. Tá certo? Não tô falando nada de paciente com depressão aqui. Porque, enfim, os pacientes com depressão, a gente perdeu muitos dados, a amostra é pequena. A gente ainda tá vendo como é que vai fazer. Mas o que é que eu tinha aqui, então? Eu tinha no primeiro dia, né? Antes da administração da substância, eu fiz o resting state. Aí tinha o segundo dia aqui, ao dia da administração, né? Em que ele recebia a ayahuasca ou placebo. E esse HRS aqui é uma escala que a gente aplicava pra medir os efeitos psicodélicos. Pra saber o quanto de mudança, né? De efeito psicodélico a pessoa tinha tido. E depois, no dia seguinte, a gente fazia... 24 horas depois, a gente fazia outra ressonância em repouso. Vou passar aqui pro paper, pra gente dar uma olhada aqui em algumas coisas que eu marquei. Sobre ele. Tá. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção... Deixa eu ver, acho que eu já marquei aqui. Então, aqui, no final da minha introdução, tem nossas hipóteses, né? Então, o que a gente espera encontrar 24 horas depois? Então, por que a gente não fez esse estudo no agudo? Porque eu sei que, assim, um dia depois, eu posso ter efeitos, mas vão ser efeitos sutis. Eu tô vendo uma coisa muito sutil, porque se eu falar com alguém que... Logo, até mesmo logo depois que passou o efeito mais intenso, a pessoa não vai estar apresentando, pelo menos comportamentalmente, praticamente nenhum efeito significativo. Não vai dizer que tá vendo alguma coisa, ou que tá sentindo o corpo diferente. Ela pode ter alguns efeitos de mais tranquilidade, que era uma coisa que a gente percebia muito, né? De uma melhora no humor. Eram coisas que a gente percebia sem medir. Conversava com a pessoa, né? A gente pedia... As pessoas, elas davam esse relato espontâneo, assim. E a gente sabia disso. Mas, então, a gente sabia que a gente tava querendo medir uma coisa muito sutil. Mas, de novo, pensa na dificuldade da gente colocar essa pessoa na máquina. Ah, uma coisa que eu não falei é que, diferente do outro trabalho, esse trabalho aqui, ele foi feito só com pessoas que nunca tinham tomado ayahuasca. Então, lembrando lá no meu exemplo, de novo, da coisa que eu falei do surf, então, essas pessoas, elas não sabiam surfar. E elas não sabiam surfar mesmo, porque a maioria delas nunca tinha provado nenhum psicodélico. Então, assim, se você... Beleza, tá? Eu não sei surfar com prancha de bico, mas eu já fiz aqui um long. Então, eu vou saber mais ou menos o que é que eu tenho que fazer. Mas, essas pessoas aqui eram assim, não sabiam. E por que a gente fez assim? Porque a gente precisava ter placebo. E, pra quem já teve experiência com ayahuasca ou com algum outro psicodélico, sabe que são... É uma experiência difícil de você enganar, esconder, assim, né? Você dizer que, ai, tomei e não sei que tomei. Claro que pode acontecer, mas é difícil. Além disso, a ayahuasca, ela tem um gosto e um cheiro muito característico. Então, se você alguma vez na vida tomou, bebeu ayahuasca, é muito difícil enganar que você não... Assim, lhe dar uma coisa e dizer, ah, bebe aí que é ayahuasca. É super difícil. Ou de você acreditar que não é ayahuasca também. Então, pra que o nosso placebo funcionasse, né? A gente pensou em pegar apenas pessoas que nunca tinham bebido ayahuasca. Então, isso aí fazia com que fosse realmente um desafio muito grande você colocar essas pessoas dentro da máquina durante o efeito. O outro motivo é que... Ah, Fernanda, desculpa interromper, mas só por atitude de curiosidade. O placebo tinha algum efeito? Ou era só um chazinho, assim, a pessoa ficava meio tonta? Alguma coisa pra... Como eram pessoas que, assim, ah, nunca tomei. Aí, como que eu vou... Se eu já sei na minha cabeça que o negócio vai me dar... Eu vou viajar ou alguma coisa assim, eu vou ter algum efeito? Como é que isso... Vocês iam mascarar isso? Esse tipo de sensação no grupo do placebo? Sim. Aí, o que a gente... Então, tá. Então, uma coisa era essa. Então, ninguém sabia... Sabiam o que esperar, mas a gente, no início do... Né, desse dia da sessão de tratamento, a gente dava as instruções e a gente dizia, ó, você pode tomar ayahuasca e não sentir nada e tomar o placebo e sentir alguma coisa. A gente dizia coisas que podia confundir e que, na verdade, pode acontecer. Então, você pode ter uma pessoa, por N motivos, que vai tomar ayahuasca e naquele dia não vai sentir muita coisa. Então, vai ter uns efeitos muito leves e tal. E a gente teve o cuidado de fazer o placebo com uma substância que causava um pouco de desconforto gástrico, porque uma outra coisa que eu não falei, mas que é muito característica da ayahuasca, é que ela causa náusea e até vômito, assim. Então, deixa uma sensação de enjoo. Então, a gente tentou mimetizar essa parte do desconforto gástrico intestinal, da pessoa meio que ficar ali meio enjoada e tal. Então, a gente usou sulfato de zinco, que causa essa meio que náusea, né? Então, várias pessoas do grupo placebo relataram que ficaram enjoadas. Tentando mimetizar, pelo menos, esses efeitos, assim. E, realmente, assim, o nosso placebo, de certa forma, funcionou. Então, pessoas, teve gente que tomou ayahuasca e que achou que tomou placebo. O contrário não aconteceu. Teve só um rapaz que tomou ayahuasca e que quase não teve efeito nenhum, assim. Foi, realmente, assim, ele ficou entediado, assim, o cara, porque não acontecia nada. Bom, ele não sabia, né? Mas, e aí, esse daí, ele ficou super na dúvida do que é que tinha tomado, assim. Porque ele teve, foi muito leve os efeitos dele. Mas, o contrário foi mais comum. Então, pessoas, no final, a gente perguntava, você acha que tomou a substância ativa ou o placebo? E aí, alguns erraram, né? Teve gente que até achou que tinha... Porque, também, uma coisa que confunde é que você está sem fazer nada, dá um pouco de sonolência. Então, era comum que as pessoas do grupo placebo, elas ficassem meio sonolentas, quisessem dormir. E aí, você, às vezes, tem essa meio, essa alucinação hipnagógica, que é que, quando você está adormecendo, você fica meio na dúvida ali. Então, acho que tiveram umas duas pessoas que tiveram um pouco isso, assim. Que ficaram, ah, eu acho, não sei se eu vi uma coisa meio estranha e tal. Então, isso deu uma ajudada aí no mascaramento, assim. Mas, assim, só fazendo um parênteses, assim, é uma das maiores dificuldades do campo é você fazer placebo para psicodélico. Gente, assim, eu estou aqui defendendo porque, enfim, eu acredito que muitas pessoas realmente ficaram na dúvida. Mas, assim, é super difícil. Tem que pegar uma amostra dessa que nunca teve contato com nada, que não sabe o que esperar, enfim. Mas é um placebo muito fraco, assim, né? É muito difícil você mimetizar porque os psicodélicos, eles têm efeitos muito peculiares, assim. Mas, enfim, então, voltando aqui nas hipóteses, né? A gente resolveu focar a nossa pergunta, então, já em redes que a gente sabia que podiam ter alterações com os psicodélicos, né? Então, por isso que a gente focou na DMN. E também na rede de saliência, que eu não falei sobre essa rede, mas a rede de saliência, ela é uma rede que tem duas regiões só. Ela é composta pela parte do síngulo anterior e ínsula bilateral, também em síngulo anterior, e ela está muito envolvida em interacepção. Então, interacepção é isso. Como você percebe os seus sinais autônomos, né? É também muito relacionada à introspecção, é isso. Introspecção, também tem relações com humor, de certa forma, com afeto. Então, a gente resolveu focar nessas duas redes, na DMN e na rede de saliência. E usar duas outras redes como controle. Então, vocês vão ver que esse paper, ele é um... Várias voltas a gente deu, né? Para publicá-lo, assim. Então, a gente foi acrescentando coisas, tentando fazer vários testes, botando o nosso dado à prova, de novo, né? Como a gente já falou aqui, mostrando que o nosso efeito era o quê? Era específico, que o efeito sobrevivia a diferentes correções. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mostrar que esse efeito, ele não acontecia para qualquer rede. Então, a gente escolheu duas redes que a gente tinha uma hipótese, né? Que já tinham trabalhos na literatura mostrando que tinham efeito, pelo menos no efeito agudo, né? Que tinham modificações nessas redes no efeito agudo. E alguns também já tinham trabalhos mostrando nesse efeito subagudo, que é um dia depois do nosso caso. E mostrando duas redes que a gente não esperaria ter mudança, porque elas são redes sensórias primárias. Então, uma rede visual e uma rede somato-sensória, que se a pessoa não está tendo nenhum, né? Ela podia até ter modificações nessa rede durante o efeito agudo, que eu tenho modificação de percepção. Mas que eu não esperaria, uma vez que as pessoas não estão mais tendo esses efeitos, eu não esperaria que tivesse ainda, um dia depois, mudança nessas redes. Então, a gente usou duas redes de interesse e duas de controle. E a gente escolheu usar um, de novo, um método, né? Baseado em conectividade de CIDs para comparar essas redes, né? Comparar entre quem tomou placebo e quem tomou ayahuasca, um dia depois da sessão. Aí a gente fez isso, né? Metade do grupo recebeu o ayahuasca, a outra metade recebeu o placebo. É, bom, é aqui. Então, foi aquele protocolo que eu mostrei. Ah, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Vocês estão vendo aqui que eu estou chamando TF-FMRI. É Task-Free FMRI. Por que eu estou chamando de Task-Free e eu não estou chamando de Resting State? Porque, aparentemente, eu nem sabia, mas tem uma discussão sobre isso, sobre que, na verdade, não existe Resting State. Porque você nunca está nesse Resting. Então, o que você tem é um período em que você não está fazendo uma tarefa. Então, o nome que se daria para esse tipo de aquisição seria esse Task-Free. Esse paper foi um paper super interessante de fazer, de trabalhar, porque vocês viram que quem trabalhou nele fui eu. Então, sou eu, Draulio, e esse cara aqui chamado Lorenzo Pasquini. O Lorenzo é um colaborador nosso que está fazendo o poddoc na Califórnia, em São Francisco. E ele tem muita experiência com análise de conectividade funcional em pacientes com uma demência, um tipo específico de demência frontal. E é um cara que estava super interessado em trabalhar com o psicodélico, mas não tinha o dado. Então, a gente fez essa parceria, que é uma parceria muito legal, que eu aprendi muito trabalhando com ele. E que é super interessante, porque aí tem várias coisas que eu fui fazendo nesse trabalho que foram coisas que ele aprendeu no laboratório dele. Então, isso é muito interessante. Quando você junta pessoas que trabalham com a mesma coisa, mas que têm backgrounds diferentes, que vieram de laboratórios diferentes, porque aí você vai ver como é que aquela pessoa está acostumada a fazer, como é que o outro está acostumado a fazer. E aí, no final, você aprende muito. Então, tecnicamente, para mim, foi um trabalho super legal de fazer, porque eu aprendi muita coisa. Coisas que eu nunca tinha feito e que eu fiz nesse trabalho, porque estava trabalhando com ele e ele foi trazendo várias coisas. Então, uma primeira coisa que foi essa discussão que a gente teve era não vamos chamar a Resting State, vamos chamar a Task Free, porque é mais correto, se aproxima mais do que a gente está fazendo. E aí, de novo, são termos e termos, e vocês vão vendo que as coisas entram em uso, desuso, enfim. Mas, no final, é a mesma coisa, é o Resting State. Aqui são as redes. Então, como eu falei, o que a gente usou? A gente usou essas quatro redes, a rede de saliência, então, que é aqui o símbolo anterior e ínsula bilateral, a rede ADMN, que a gente já viu várias vezes, essa rede visual primária, pega aqui o pórter de hospital, e essa rede sensório-motora, que está pegando aqui, gira o motor, M1. E essa e uma aqui. O que é que eu queria também destacar aqui de novo? Então, sempre é muito importante essa sua primeira parte aqui, onde você vai descrever o que é que aconteceu com os seus sujeitos. Ah, eu tinha 50 sujeitos. E aí, depois eu tive que excluir três de um grupo, quatro do outro. E por que eu excluí? Excluí porque alguém faltou, excluí porque tinha artefatos no scanner, que eu falei lá para mostrar até os artefatos. Eu falei porque alguém, quando a gente foi fazer o campo, cortou muito a cabeça da pessoa. Eu não vi isso durante a aquisição. Então, teve um sujeito que eu perdi porque ficou mal posicionada a aquisição. Então, ele perdia metade do cérebro, eu não podia usar. Porque a gente sabe que só pode usar em todos os sujeitos que tem a mesma região. Um cara, depois a gente viu que tinha um cisto, a gente tirou. Enfim, então, a gente contou aqui por que é que a gente excluiu essas pessoas. Por que é importante eu dizer? Por que eu estou excluindo as pessoas? Porque eu não posso tirar as pessoas por acaso. Porque eu quero. Porque meu dado vai ficar melhor. Na correlação, às vezes, isso é super... Você olha os trabalhos que você fica. Tipo, ai, por que essa pessoa saiu? Porque se tivesse um pontinho fora aqui, essa correlação você perdia. Ou esse cara está... Então, você não pode excluir outliers, assim, só porque você quer. Tem que justificar. Enfim, aí voltando aqui. A gente usou o pré-processamento do com, que a gente já viu aqui nas aulas. De novo, movimento de cabeça. Quando vocês forem submeter um paper, alguém vai perguntar. Um dos revisores, com certeza, vai bater nessa tecla. Ah, isso aí é artefato de movimento. Não é nada. Você está querendo me dizer que um dia depois, que essas pessoas saudáveis beberam ayahuasca e ainda estão vendo alguma coisa. Isso aí é movimento. Então, de novo, você tem que mostrar aqui qual foi o limiar que você usou. Comparar. Então, nesse trabalho aqui, a gente teve super cuidado com isso. Dizer qual foi o limiar, comparar de um com o outro. Enfim. Finalmente, o que a gente fez? Para cada sujeito, então, aquela análise do primeiro nível. Para cada sujeito, a gente extraiu as regiões de... A série temporal de regiões de interesse, usando um atlas. Aí, eu queria falar para vocês aqui desses atlas. O que são esses atlas? Esses atlas são maneiras de você dividir o seu cérebro. Pode ser divisões anatômicas, a partir de características específicas daqueles conjuntos de neurônios. Uma divisão funcional. E a gente usou esse atlas chamado Brain Netom. E escolheu essas regiões aqui. Por que eu usei esse atlas de novo? Porque Lorenzo estava acostumado a usar esse atlas. E aí, tem vários atlas. Então, aqui, eu queria mostrar a carinha dele aqui. Desenvolvido lá por um chinês. E aqui é o atlas. E é super legal, porque você vai podendo ver aqui. Você vai escolhendo aqui as regiões. Está meio lento. Mas, enfim. Ele destaca aqui a região para você anatômica. Ele vai dizer qual é o label. E aí, ele vai dizer, por exemplo, em que tipos de paradigmas as pessoas encontraram essa região. E aí, mostra também aqui o mapa de conectividade. Essa região está conectada com o quê? Então, assim. É super legal para você dar uma olhada. Ah, eu quero trabalhar com DMN. Então, eu vou escolher aqui uma região do precúnios. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, que precúnios. Será que precúnios está relacionado com o que eu quero? Essa região? Ou melhor outra? Enfim. Então, é super legal, assim. De vocês olharem essas parcelas. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer o download dessa região aqui e usar lá no com para colocar naquela minha região de interesse e extrair a série temporal dessa região. Então, a gente usou esse Atlas. Mas isso não quer dizer que eu não posso usar outro Atlas. Então, tem aqui outro Atlas. O AL, o SPM. Tem um toolbox que você já pode, inclusive, baixar lá e usar junto no SPM. Então, quando a Patrícia mostrou várias vezes aqueles resultados lá, aquela tabelinha que dava a coordenada. Às vezes, a coordenada é legal, mas é bom você saber que região é aquela. E se você não está trabalhando com isso há muito tempo, você não sabe, né? A gente, às vezes, até já associa. Tipo, ah, eu sei que menos 4, menos 47, 27 é PCC. Porque eu já vi aquilo ali várias vezes. Mas, enfim, então, você pode usar esse Atlas aqui. Ou aquele Atlas que eu usei, que eu mostrei rapidamente, o das redes complexas. Então, tem esse Atlas aqui do Destreo, que é outro Atlas que vai dividir, dessa vez, fazendo por superfície. Então, assim, é, de certa forma, arbitrário. Você vai escolher aquele que você conhece, aquele que as pessoas na sua área usam. Porque é isso, eu que trabalho com linguagem, vamos dizer, nem sempre vai ser a mesma coisa que Patrícia, que trabalha com recompensa. Então, pode ser que alguém lá da recompensa tenha começado a usar um e todo mundo segue, né? Então, assim, muitas vezes a gente nem se questiona. A gente vai usando só porque vai mantendo, né? Aquilo ali. E também porque, muitas vezes, você quer comparar com outros trabalhos. Então, assim, é legal quando você usa a mesma coisa, a mesma régua. Porque aí você consegue comparar os trabalhos. Mas, enfim, então a gente escolheu aqui essas regiões que a gente já sabia que estavam relacionadas com as redes que a gente queria achar. E aí a gente fez esse método, né? Então, a gente foi lá e olhou as correlações e teve esses mapas das redes, como eu mostrei aqui. Então, esses mapas foram os mapas que eu comparei. Eu fiz essa, criei máscara com esses mapas para a gente olhar depois na comparação, antes e depois dos sujeitos. Ah, eu queria voltar agora aqui. Para ver, vou correr aqui que agora falta meia hora. E falar um pouquinho mais das análises, assim. Voltar um pouquinho de novo para os métodos. Então, eu peguei esse slide aqui do curso do FSL. Então, ontem o Theo deu uma aula para a gente do FSL. Mostrou várias coisas super legais. Até foi engraçado, porque na aula parecia que eu não gostava. A gente ficou me implicando aí, Patrícia, com ele, né? Dizendo que o COM e o SPM, que eram melhores, né? E tal. Mas, no fundo, eu, nesse trabalho, eu usei várias coisas do FSL. Então, os programas, eles são complementares. Tem coisas que você sabe fazer melhor em um do que em outro. Então, assim, não é... Você não precisa estar restrito a um programa. Então, você pode saber usar vários, é o melhor, assim. Então, eu peguei esse slide lá do curso deles. E quais são esses princípios da análise de rest and state? Que até a gente ontem conversou um pouco no curso. Que existem muitos métodos para você analisar esse dado. Mas o que é que tem de comum neles? O que tem de comum é que a conectividade funcional, que é o que a gente está interessado em ver quando a gente usa dados de rest and state, eles são baseados numa dependência estatística entre essas séries temporais. O que quer dizer essa dependência estatística? Não sei, assim, vai depender. Então, a minha dependência estatística pode ser a correlação. Então, quando eu estou vendo lá um método baseado em CIDs, eu estou vendo a correlação. Qual é a medida que eu estou usando para me dizer que esses mapas estão conectados? É a correlação de Pearson. Qual é a medida... Ou qual é o outro método que eu posso usar, que eu vou falar aqui? É a ICA. A ICA quer me dizer que é o R que eu estou medindo? Não, não é o R. Eu vou estar medindo outra grandeza estatística. Mas, no fundo, o que importa é que isso está querendo me dizer que existe uma dependência daquele sinal daquela região com o de outra região. Então, eles estão funcionalmente conectados e eu posso medir isso de diferentes formas. Não existe forma certa e forma errada. O que existe é que eu posso inferir essa dependência estatística de maneiras diferentes. E aí eu vou usar o método que eu estou mais confortável ou que as pessoas na minha área usam mais ou que eu domino melhor, que eu entendo melhor o que está sendo feito. E aí é de cada um o que você vai fazer. Mas o que a gente tem que entender é que esse dado de Resting State, o que ele está me dizendo, o que eu consigo extrair de informação dele é como diferentes regiões do cérebro elas dependem uma da outra. Ou seja, se uma muda, a outra muda. Então, elas têm uma coerência no sinal entre essas duas regiões. E aí, qual foi a primeira... qual foi a abordagem de escolha da gente desse trabalho? A gente resolveu usar essa análise baseada em SIG. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fui lá, peguei lá a minha máscarazinha lá, a minha ROE do PCC, extraí a série temporal dela. Então, extraí o quê? Essas flutuações espontâneas do sinal bold durante o repouso. Então, tenho lá essa série temporal. E aí, eu fiz a correlação dessa série temporal com todos os voxels do meu cérebro. Fui lá um a um e fiz o cérebro inteiro, tá? Eu não escolhi outra região só. Eu não. Fiz com o cérebro inteiro. Então, peguei uma região e fiz o cérebro inteiro. O que é que eu tenho depois que eu aplico aqui o meu limiar estatístico? Eu tenho esses mapas de correlação. Então, o mapa de conectividade funcional. Que aqui, como a gente falou, o R, né? Aquele R, que é a correlação de Pearson, ela vai ser transformada nesse z-score porque ela tem uma distribuição normal. Então, é uma normalização que eu faço desse R. E aí, esses mapas, então, agora, o que eles me representam? Ah, aqui eu tenho o quê? Aqui a minha DMN, né? E eu tenho... Se eu pegar cada valor aqui desse, então, o brilho da imagem aqui, esses valores aqui, eles estão representando valores de Z que no fundo me representam correlação de Pearson. Então, tá? Então, isso foi o método que eu usei a priori. Então, o método principal que eu usei nesse paper foi esse. Eu peguei uma região aqui do PCC, eu peguei uma região da ínsula, eu peguei regiões do córtex motor e também do córtex visual. Fiz isso separadamente e obtive esses mapas aqui, né? Então, deixa eu só voltar aqui de novo. Eu peguei aqui e voltei aqui e obtive esses mapas aqui, ó. Então, em azul, vocês veem a região de interesse que eu tirei lá daquele atlas, rodei a correlação no cérebro inteiro, apliquei o meu limiar estatístico e eu tive, então, as minhas redes. Tá. Aí, tudo bem. O que é que acontece? Quando eu fiz isso e eu analisei esse dado, então, deixa eu já ir aqui para o resultado, a gente encontrou, então, o resultado significativo. Então, a gente viu mudanças na rede de saliência. Então, existia um aumento, né? Uma mudança maior na ayahuasca do que no placebo um dia depois, tá? Então, aqui eu estou vendo aqui na rede de saliência, nessa região aqui do símbolo anterior. De novo, eu posso extrair esses valores aqui. Então, eu extraí aqui os valores de beta. Então, mostrando aqui que o grupo ayahuasca, ele teve um aumento, né? Ele mudou mais do que o grupo placebo. Mas, vejam aqui os limiares que eu usei, né? Então, eu tive que usar aqui limiares de P menor do que 0.05 e P menor do que 0.01. Então, o meu efeito, ele era muito sutil. Era um efeito que não resistia a correções de múltiplas comparações. Uma coisa que eu queria também mostrar aqui, que eu acho que foi o Tiago que falou, que ele falou que achava legal, às vezes, quando você mostrava, por exemplo, na mesma imagem, dois limiares estatísticos diferentes. Que foi exatamente o que a gente fez aqui nesse trabalho. Vocês veem que eu estou mostrando aqui em vermelho, né? O que é P menor do que 0.05, que é mais leniente, né? Um P menos restritivo. E, em amarelo, o 0.01. Porque aqui eu vejo o que é que eu perdi, né? Você vê que esse cluster era maior. E aí, quando eu boto, eu restringi mais ele. Então, isso é legal também. Quando você pode mostrar dois limiares, assim, com essa transparência, e você vai vendo a sua... Quase como se você estivesse no programa. Mas, eu tenho isso aqui, e aí, quando eu aumento aqui, boto mais restritivo, desaparece um monte de coisa. Então, a gente usou essa estratégia aqui para mostrar. E também porque aqui na DMN eu só conseguia ver coisa com, de novo, com P 0.05, não corrigido, assim. Então, é corrigido por cluster, mas a gente não conseguia nenhuma correção de FWE. Essas correções que, mais recentemente, né? De 2016, sei lá. Acho que em 2016 teve um paper sobre isso que mudou muito, assim. Então, que se ficou todo mundo, cara, se eu não conseguia esse P 0.05, corrigido por FWE, ninguém vai aceitar meu paper. Então, a gente aqui... Arbitrário também, a gente está falando de arbitrariedade, tá? Mas aí, se for 0.06, você vai descartar o seu dado, né? Que loucura. Exatamente. E não mostra, né? Então, isso é super, assim. Alguém vai lá, decide, e aí, pronto. É isso. Aqui está aquela... Ah, não. Aqui está... Ah, não. A tabela está no método. Mas, enfim. Então, a gente teve esses P's, assim, super baixos, né? E ficamos, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer para tentar fortalecer o nosso paper? Porque a gente acreditava que era real o efeito. Tem isso também. Então, se você acredita, se você tem uma hipótese, se você acredita que aquilo ali pode mesmo estar acontecendo, então... Tá, então vamos tentar mostrar isso de outras formas. Como é que a gente poderia também tentar abordar isso de outra forma para ver se o resultado, ele sobrevive a um outro método? Então, o que a gente fez? A gente resolveu aqui, ó, replicar essa análise usando ICA, tá? E aí eu vou tentar falar aqui, tentar mostrar um pouquinho o que seria essa ICA. Tá? Que é outro método que a gente pode usar para fazer análise de rest-in-state. Pensem comigo o seguinte, a ICA, ela é um método utilizado para você tentar separar sinais, identificar da onde estão vindo aqueles sinais. Então, tem um problema que é super conhecido que é o seguinte, você se imagina que a gente está fazendo uma festa após-corona, todo mundo do curso resolveu se juntar agora presencialmente, finalmente. E aí eu tenho uma festa, sei lá, com 20 pessoas aqui, tem uma festa aqui com 20 pessoas e eu coloco microfones dentro do bar lá que a gente está e eu quero depois a partir do som que foi gravado por esses microfones, que eu consegui captar com esses microfones, eu quero saber o que cada pessoa falou. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma fonte do sinal que seriam essas pessoas falando, eu tenho um microfone separado, vamos dizer que eles estão espacialmente separados, esses microfones, eles estão, existe uma separação espacial deles, vamos dizer que eu botei cada um num canto da sala. Esse sinal que eles vão gravar, ele vai gravar um sinal que é misturado, porque quando eu estou conversando com uma pessoa eu tenho vários sons, além disso eu tenho um som ambiente, então ele vai estar captando um monte de som, de ruído também, aquilo ali. E o que é que eu vou fazer? Eu quero aplicar um método que sem eu saber nada sobre esse sinal, eu não sei nada sobre ele, eu quero separar ele. Então, é para isso que a ICA serve. Então, a ICA, ela é um método de separação de sinal multivariado, então o sinal está variando, tem várias fontes que estão contribuindo para formar aquele sinal, e o que eu quero de maneira cega, então eu não quero nenhum a priori, eu não tenho muita coisa, quer dizer, eu tenho um a priori que é, esses sinais, eles são independentes, eu consigo, eles foram emitidos por fontes independentes, então eu quero separar esses sinais. Então, é isso que a ICA faz. A ICA é um método computacional que vai tentar separar esses sinais em componentes independentes, de maneira que quando eu junte essas componentes, eu tenha aquele meu sinal lá misturado, de volta, e que cada componente desse, ele é matematicamente independente do outro, né, então eles seriam responsáveis por essas fontes independentes. Então, aqui a gente vê que tem aqui a pessoa vermelha, azul e a verde, tem vários microfones aqui que estão gravando esse sinal, eles são misturados e no final eu passo por essa caixinha aqui que é a ICA e eu consigo recuperar aqui o que a pessoa vermelha falou, azul e a verde, certo? Então, isso aqui é aplicado nesse problema, é um problema super conhecido, tem até, vocês procurarem na internet, tem lá o nome específico, o problema da festa do coquetel, tem um problema lá e a ICA é aplicada, por exemplo, nesse caso, para resolver esse problema de separação de fontes. E aí, o que que eu vou fazer com a ressonância? Eu tenho aqui o meu cérebro que é dividido em voxels, que a gente já viu que é esse menor elemento lá da imagem e esse dado, ele é um dado que varia no tempo e no espaço. O que que ele varia no espaço? Eu tenho minha fatia, que tem uma organização espacial, eu posso ver aqueles voxels como sendo fontes do meu sinal, eu tenho, que aquele voxel ele vai ter uma localização no espaço que é fixa e ele vai mudando ao longo do tempo, que eu estou adquirindo uma imagem em vários volumes, tá? O que que eu quero? Eu quero, então, identificar espacialmente, componentes espaciais, o que que ao longo do tempo é espacialmente independente, tá? Então, essas componentes, elas são componentes espaciais, por isso que ela me dá esses mapas, né, dessas regiões que ao longo do tempo elas estão juntas, tá? Então, são mapas espaciais que variam ao longo do tempo, mas eles variam de maneira conjunta. Então, é isso que eu vou fazer aqui, eu vou pegar as séries temporais, lá, no tempo, que são as minhas componentes, e eu trago ela para os meus mapas espaciais, então é isso, eu vou ter as componentes, e cada componente dessa, ela vai me dar um mapa espacial, tá? Então, é uma outra maneira que eu tenho, então, aqui eu não estou vendo correlação, certo? Então, a grandeza matemática que eu estou medindo, né, a grandeza estatística não é a correlação, é esse modelo de ICA, tá? É uma outra forma matemática que vai separar o meu sinal nessas redes, então a gente resolveu analisar usando esse outro método. Tudo isso, por quê? Para contornar esse meu problema de, assim, de certa forma, para mostrar a robustez do meu dado. E o beta que vocês tiram para cada ICA dessas seria o de componente, seria o fit dos componentes. O fit do componente. Com o espaço, o componente do tempo. Porque, no fundo, o que ele faz para estimar isso, ele tem essas componentes independentes e ele estima um beta também, ele faz um ajuste dessa componente ao longo do tempo. Então, tipo, no fundo, é beta também que ele está vendo. Assim, a medida que ele está usando aqui é como se ele fizesse um, o GL, não é o GLM, mas assim, é como se fosse, é beta também. Então, ele não está vendo correlação. Ele está vendo como essa componente, esse modelo dessa componente espacial, ela vai ao longo do tempo. Mas aí seria, porque o beta, eu entendo que é, tipo, tá, uma regressão lá, mais ou menos, né? Que a ideia é que você tenta colocar uma coisa na outra, o quanto um explica a outra. O que seria o beta do ICA? Seria o quanto esse componente explica a distribuição espacial do sinal? do sinal. Ah, tá. Eu acho que é exatamente isso. O quanto ele explica a distribuição espacial do sinal, é. Tá, beleza. Assim, assim que eu entendi também, é porque é isso, assim, no final a matemática é enrolada, mas eu entendo assim também. tá, e aí por isso que você tem betas, porque é isso que ele usa matematicamente, assim. Aí existem várias ferramentas para você fazer isso, aí de novo aqui, eu acabei usando essa toolbox do Matlab, que chama GIFT, porque o meu colega lá usava, né, então era a ferramenta que ele estava familiarizado, eu nunca tinha rodado análise de ICA, então, beleza, era ótimo ter alguém que sabia usar, porque aí já me ajuda, né, ajuda muito quando você tem alguém que sabe usar a toolbox, mas tem o FSL que tem o Melod, que é super bem documentado, o Théo falou bastante ontem sobre ele, e que vai fazer a mesma coisa, então tá aqui para vocês esses dois que eu encontrei, assim, que eu conheço. E aí, foi um, ontem eu tentei trazer uma questão para a Théo, que é o seguinte, você, quem gosta de ICA defende que ICA é legal, porque você não tem nenhuma, hipótese a priori, você não tá dizendo para o seu dado que você quer que o PCC correlacione com o símbolo anterior, você não tá me dizendo isso, né, eu tô deixando o dado decidir, então, o dado, eu vou, não tenho nenhuma a priori sobre o dado, hipótese a priori, mas eu tenho números que são arbitrários, então, em quantas componentes eu vou dividir meu dado? isso aí é, enfim, não existe, é arbitrário, é arbitrário, mas, então, as pessoas fazem 20, normalmente, fazem 25, tá? Então, aqui a gente fez, nesse trabalho, a gente fez 20 componentes, por que a gente fez 20? Ah, porque tem um trabalho, que eu vou mostrar aqui na frente, super importante, que fez 20, e aí, todo mundo quer comparar as suas 20 com as 20 dele, então, a gente faz 20, porque eu já sei que dá para comparar. a outra coisa é que o ICA é muito legal também para você retirar ruído do seu dado, então, é um método que é super usado, por exemplo, em análise de EG, em análise de EG, você tem sinais que são muito bem comportados, né, por piscar, você pisca, e é muito legal o sinal, mas ele tem uma interferência no seu dado inteiro, você acha que está piscando aqui, e só esses eletrodos aqui da frente pegam essa interferência, mas não, você vai ver a eletrodo mais central que também teve essa influência desse artefato de piscar, então, a ICA é super legal para você remover artefatos, porque você pode fazer o seguinte, você identifica esse componente, aí você vai lá, por exemplo, no caso do piscar, você sabe, né, é muito característico o sinal, ele vai extrair exatamente aquele sinal, e depois você pode, tipo, subtrair ele do seu sinal todo, então, você tira a interferência daquele sinal lá. E aí, aqui eu achei super legal que no FSL, também, na documentação deles, eles mostram mapas aqui que são super característicos de alguns tipos de ruído, então, um artefato de movimento, você vê muito esse efeito de borda, de maior brilho na borda, de substância branca, de novo, de movimento, um artefato cardíaco aqui, um artefato do sino sagital, né, que tem espaço aqui, então, dá um hipersinal também, um artefato cardíaco, de novo, você vê aqui, só o líquor, né, dentro dos ventrículos, né, o líquor, tendo movimento cardíaco aqui. Então, você, de certa forma, né, existem algumas coisas que você vai ter que decidir sobre os seus mapas, você vai ter 20 mapas, e você vai ter que escolher qual é o mapa que representa a rede que você está interessado, então, de novo, tem um julgamento aí, então, só para vocês ficarem assim, um pouco menos abstrato e ficar, para vocês entenderem, eu trouxe aqui, ó, minhas componentes aqui que ele achou lá, então, ele achou 20 componentes, porque eu quis 20 componentes, e eu tenho que olhar uma a uma para dizer quem era a minha rede motora, quem era a minha rede visual, a minha DMN, e a minha rede de saliência, porque eu queria, né, fazer as análises usando essas quatro redes. Como é que a gente fez? Então, eu gerei as quatro redes, aí peguei essa saída que é a saída do programa, que me dá a série temporal, me dá os três planos principais aqui, né, da imagem, e me dá também aqui um espectro de potência desse sinal, que também é importante, você pode também fazer decisões baseadas na frequência, tá, do sinal. E aí, a gente fez um julgamento cego, assim, eu nomeei todas as redes, não disse nada, Lorenzo, nomeou, classificou lá as 20 redes, dizendo o que é que ele achava que era ruído, o que é que ele achava que era rede, e a gente conferiu pra saber se a gente tinha dito certo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente, todos os dois achamos que era o quê? Ruído, vocês veem que esse aqui é bem parecido com o artefato cardíaco, que eu acabei de mostrar lá pra vocês, que dá muito aqui no, onde você não espera ver sinal, né? Outro aqui, o do sino sagital, perfeito aqui também, então, se você tá na dúvida, procura também na internet que vai ter um monte de mapa desse, já a galera dizendo, e são parecidos, porque como eu falei, essas redes, elas são consistentes, elas estão lá, então, esses sinais, eles são consistentes, você vai achar um monte de trabalho. E aqui, depois, a nossa DMN, achamos a DMN, super feliz, sinal bem bonito aqui, tal, show. Beleza. Ainda assim, a gente queria ter mais certeza, né? De que eu não tava fazendo uma escolha arbitrária, ah, não me confundir, será que isso aqui não é DMN? É o que a gente fez também. A gente tem esse trabalho aqui do Smith, 2009, que é um trabalho super importante, que eles dividiram, né? Esses dados de Resting State usando ICA em 20 componentes, e eles têm esses mapas e eles dizem, né? Aqui, ó, a minha rede aqui 4 é a DMN, a minha rede 8 aqui é a minha rede de saliência, tá? Então, tem lá esse trabalho e você pode baixar esses templates. Então, você baixa isso, inclusive, ontem também, o Theo mostrou que o FSL usa esses templates de alguma maneira automática pra lhe dizer o quanto o seu template, ele se parece com o mapa que você achou, pra você ter confiança de que aquilo ali é mesmo o mapa da DMN. Eu não sabia dessa ferramenta automatizada aí, o que a gente fez? A gente calculou, não na mão, mas a gente calculou usando uma ferramenta do FSL, que é uma correlação cruzada, tá? E eu peguei os 20 templates lá do cara, desse trabalho, e as minhas 20 componentes, e fui ver o que estava espacialmente correlacionado, Então, a correlação espacial dessa vez aqui. É o meu mapa com o mapa dele. Então, quando tem um aqui e um aqui, isso aqui quer dizer que beleza, tem nos dois, né? Meio que você vai ver o que é que está tendo os dois nessa correlação cruzada. E aí, eu vou só dar um exemplo aqui, então, vou pegar aqui, eu vi aqui, pintei meio que de vermelho as correlações que eram mais altas, a partir de 0,3, sei lá, tá? E aí, eu vim aqui, vou ver aqui, essa correlação aqui, a minha componente 4, parece que está bem correlacionada, de certa forma, com a componente 8 dele, 0,56. Aí, o que eu fiz ainda, a gente foi lá, olhei visualmente, então, em vermelho, é a minha componente, no mapa, um limiar super alto, assim, sem, quase sem limiar estatístico, e a rede dele, a 8, é isso aqui tudo, também nesse mapa não limiarizado, tá? Aí, eu vejo que, pô, é mesmo, tem uma boa parte aqui que está dentro do mapa, né? Vocês veem que corresponde bem. E essa, o FSL, a correlação lá do FSL, me dava esse 0,56, tá? Então, isso me deu confiança para dizer que, tipo, ok, eu peguei a rede certa. Uma outra coisa que a gente fez, ainda, é usar esse site aqui, chamado NeuroVault, que é super legal. Então, vou sair aqui da minha tela cheia, um minuto, não estou, aqui, saí, e aí, o que é que a gente fez aqui? Isso aqui vocês podem fazer, esse NeuroVault, ele é um repositório de mapas não limiarizados, então, você pode pegar, você fez seu estudo lá e você disponibiliza seu resultado, tá? Nesse repositório aqui. Você cria uma conta para você subir esse dado, você dá detalhes, né? De como foi aquele protocolo, o seu protocolo lá, e o que significa esse dado. Eu não vou nem entrar aqui na minha conta, eu vou só colocar aqui para vocês verem como é fácil achar. Ayahuasca, tá? Vou colocar aqui Ayahuasca, e aí, tem uns avisos aqui, né? E aqui eu já achei, porque Ayahuasca não é uma coisa muito comum, né? Então, eu já sabia que eu ia achar fácil aqui o meu. Então, eu estou achando aqui os meus mapas de CA dos controles Ayahuasca. Então, eu vou clicar aqui. E aqui, ó, eu subi minhas componentes que eu tinha identificado como redes, minhas redes de interesse, tá? Então, eu vou pegar aqui a componente 4, que foi essa que eu estou mostrando para vocês lá. Peguei aqui minha componente 4, olha que legal, aquele mesmo mapa que eu estava vendo ali e mostrei para vocês, eu consigo ver aqui, mexendo, estou vendo aqui o meu síngulo, dorsal, papapá, legal. Vando aqui, vejo super aqui a ínsula. Beleza, estou super confiante mesmo que já é a rede de saliência que eu conheço. Mas, eu posso fazer ainda mais, eu posso vir aqui em análise e eu posso procurar por mapas similares. Venho aqui, mapas similares. E aí, ele vai me dar uma lista de... É como se ele fizesse automaticamente essa correlação que eu falei para vocês, que eu fiz ali com um mapa. Ele faz com todo mundo que está no repositório dele. Ele vai procurar por mapas, por pessoas que também encontraram essas mesmas regiões. Olha que legal aqui. O primeiro trabalho que ele mostra, alguém desse trabalho aqui já falou que isso aqui era a rede de saliência. Eu nem tinha dado o nome, mas essa pessoa, esse trabalho aqui, ele já chamou isso aqui de saliência. Aí eu, beleza, massa, realmente é saliência. Aí a gente vai olhando aqui, enfim. E aqui ele lhe dá uma medida desse score que é tipo, o quanto esse seu mapa se parece com esse outro, tá? Então 0,01. Então super se parece, né? 0,76. Essa pessoa aqui teve quase o mesmo mapa que eu. E aí vai lidando vários trabalhos. Isso aqui é super legal até para você descobrir literatura, coisas, pessoas que fizeram parecido com você e você não sabe. Enfim, e para você ter certeza que você está pegando a coisa certa. Aí eu queria só mostrar aqui para vocês que aquele mapa lá, ó, aquele trabalho lá, o do Smith 2009, tá? A correspondência dessa região com a rede lá 8, né? De 8 de 20, a número 8. Que vocês lembram aqui que foi exatamente, ó, que eu achei também que tinha a correlação alta. Tá? Então super legal isso aqui bateu lá com o meu resultado. Bom, então só mostrando aqui, então falando desses métodos, maneiras de você contornar o problema, de você, né, conferir. todos os nossos mapas, tanto de CID como os mapas de ICA, a gente subiu para lá. A gente também mostrou aqui, ó, essas correlações que a gente fez espaciais com mapa, mostrando que a gente estava pegando a rede certa, tá? E aí, beleza, fomos para os resultados e, como eu já comentei rapidamente, encontramos diferença, né, na significativa, tanto na saliência como na DMN. Não encontramos, como a gente esperava, na rede sensório-motora, nem na rede visual, não teve efeito. Extraímos aqui os betas, né, para mostrar esses valores também, é super legal. Uma coisa que eu recomendo, se você tem poucos sujeitos, é mostrar os valores individuais também, uma coisa que também aumenta, né, a transparência do que você está fazendo. Então, não mostro só média e desvia, eu estou mostrando aqui, todos esses continhos são os sujeitos, valores individuais. Claro que depende, né, nesse caso, eu tinha pouca gente, mais, enfim. E aí, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa de resultado. Ah, uma outra coisa que a gente falou pouco aqui, mas que também dá para fazer, é correlacionar os dados de ressonância com medidas comportamentais, que também, de certa forma, é uma maneira de você tentar entender o que está acontecendo, né. E aí, a gente fez isso aqui também, tá, no, então, a gente tem aqui esse primeiro resultado. Ah, uma coisa que, nossa, vou passar do tempo, mas estou acabando já, está quase no último. A gente teve medidas aqui intra-redes, certo, então, eu vi como a saliência, ela mudou no tempo, e a gente também teve um revisor que pediu, acho que foi até um revisor que pediu, para a gente ver se essas redes tinham mudança entre elas, tá, então, a gente fez uma análise aqui de entre redes, inter-network, o que é que a gente fez? A gente pegou, tipo, a média do sinal da EMN, a média do sinal da saliência, e viu se tinha correlação entre elas, ah, elas tinham correlação, e se dessa correlação, ela mudou antes e depois. E a gente viu que tinha, assim, essas redes, elas estavam correlacionadas, tá, são redes que tinham uma correlação entre elas, e que tinha mudança. Então, são coisas que você pode ver, não são tão comuns de você ver, normalmente, a gente pega uma rede e vê como essa rede muda, mas elas também podem ter, enfim, correlações entre elas, e aí, tem esses nomezinhos, intra-network, inter-network, por exemplo. E a outra coisa que a gente fez, foi que a gente tinha uma medida do efeito agudo, tá, então, é meio, enfim, pode ter diferentes, você pode acreditar ou não, assim, pode ser mais ou menos robusto, você imaginar que você teve uma mudança num dia e que você está vendo uma coisa no outro dia, mas a gente queria ver se, será que tem uma influência do que acontece durante a sessão experimental, como que a gente está vendo, né, de mudança nessa rede? E aí, a gente fez essa, pegou esse questionário que a gente tem aplicado, essa HRS, que é Halocinogenic Rate Scale, e a gente viu que alguns fatores dessa escala, então, como por exemplo aqui a somestesia, então, as mudanças meio de corpo, você sente, elas estavam correlacionadas só no grupo Ayahuasca, tá, com essas mudanças da rede de saliência, uma coisa que a Patrícia comentou aqui, então, quando você tem grupos submetidos a tratamentos diferentes, um grupo controle e um grupo que é, é um grupo controle e um grupo com algum transtorno, você não faz a correlação com todo mundo junto, porque esses grupos já vão se separar por si só, então, às vezes você encontra uma correlação, mas é uma correlação artefactual, porque os grupos são diferentes, assim, então, você faz separadamente, a gente viu aqui que só teve correlação, tá, para um grupo Ayahuasca, não teve para o placebo, então, é uma coisa também que é legal de você tentar construir, correlacionar com outras variáveis comportamentais também é bem interessante. E, acho que esse foi meu último slide, mas, deixa eu ver aqui, ai, não estou saindo, é isso, eu acho que só, eu queria mostrar ainda aqui, se eu conseguir sair, uma coisa que também eu acho que é super importante nesse sentido da gente fazer ciência de maneira clara, enfim, e tentando fazer ciência da melhor forma, que é uma sessão que eu acho bem importante, que se chama Limitações. A gente não falou sobre isso, mas, assim, reconhecer as fragilidades do trabalho não implica você diminuir seu trabalho, pelo contrário, eu acho que significa você mostrar que você está ciente daquilo ali, que você tem, sabe, você está sabendo o que você está fazendo, então, claramente, esse trabalho tem limitações, principalmente quando você olha para o campo, então, esse trabalho que eu comentei aqui, esse éculo 2016, veio dizendo que, ai, todo mundo que fez com esse limiar estatístico os trabalhos não valem de nada, é só falso positivo, tal e tal, um monte de crítica, né, com essa parte estatística que, no final das contas, cara, se você, é o que o Patrícia acabou de falar, se você for tão restrito na estatística, você perde, talvez, coisas que são reais, assim, mas que, por conta dessa, um 0,5 em vez de 0,6, você deixou de ver, então, assim, acho que iniciativas como essa de você subir os mapas sem limiar, para que as pessoas possam lá e fazer isso, que eu acabei de mostrar para vocês, fazer isso que a gente fez aqui, usando métodos diferentes, tá, uma coisa que eu nem falei ainda, mas é que, além de fazer essa coisa do ICA, a gente ainda fez, rodou o dado, colocando os, é, o movimento como uma co-variável, para ver se, quando você colocava o movimento, aquilo ali explicava o seu dado, mas, não explicou, então, realmente, não parecia ser que o movimento estava influenciando, então, foi uma outra análise, que a gente fez, incluindo os movimentos de cabeça como confundidor também, e outra coisa que a gente ainda fez, foi que a gente rodou estatística não paramétrica nesses dados, então, como eu tinha poucos sujeitos, enfim, a gente resolveu fazer teste de permutação, então, tá aqui, a gente aplicou esses testes de permutação, que é uma estatística não paramétrica, né, que não se baseia no teste T, de normalidade, e também encontramos os mesmos resultados, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre esses testes não paramétricos, tem no FSL, uma ferramenta chamada Randomize, tem Palm e Randomize, no FSL, de um, até um brasileiro que trabalha muito com isso, o Anderson Winkler, que desenvolve esses métodos, e é um cara também super acessível, até, se alguém quiser usar, e quiser ajuda, eu acho que ele, tá super disponível, assim, para ajudar, ele ajudou a gente, tinha me ajudado um pouco na tese, e aí a gente acabou usando também esses mapas, então vocês viram assim, que a gente foi muita análise, né, para esse paper aí, a gente tentou fazer de várias formas, e no final o resultado sobrevivia, então, tá, a gente acredita que realmente acontecem essas mudanças, e eu acho que foi isso aí, então, passei um pouquinho da hora, obrigada, falei muito, achei que não ia dar as coisas, mas ontem comecei a ficar, tipo, ontem de noite, eu disse, meu Deus, só tenho 30 slides, vou, cara, vai acabar super cedo. Fernanda, muito obrigada, foi ótimo, amanhã voou, na verdade, quando eu olhei, assim, caramba, já são 11 e pouco, e agora, meu Deus, meio dia e sete, tipo, foi ótimo a sua aula, muito obrigada, o Anderson deu o curso do ano passado, com a gente, na URGS, por ele ser muito, saber muito, algumas, ele dava a explicação, super correta, lá, matemática, e o pessoal ficava, meio assim, tipo, assustado, aquele pay-off, né, de você falar uma coisa, que não é, mas é mais ou menos isso aqui, mas analogias, e daí, vem a galera do método, descasca nos alunos, o pessoal fica confuso, Mas o Anderson é... Ele foi na minha banca de doutorado, o Anderson. Ah, é? E aí? É. Deu tudo certo, mas é isso, deu tudo certo, para mostrar que, convencer o cara, que trabalha com o método, de que você não está vendo o falso positivo. Eu já sou uma dúvida, assim, quanto tempo vocês levaram para analisar esse trabalho? Vou colocar, desde que você pegou o daco, terminou de coletar o dado, até... Nossa, Patrícia, foi muito tempo, porque, enfim, é que a gente fazia, eu fazia isso, fazendo outras coisas, mas, assim, a gente começou quase dois anos, assim, de que submeteu também a primeira vez, a gente fez o primeiro rascunho em 2018, início de 2018, aí submeteu, voltou, aí a gente pediu várias, aí a gente teve essas ideias de fazer essas análises complementares, para tentar, né, mostrar robustez do resultado, e no final das contas, foi mais um ano fazendo análise, e, enfim, fazendo essas coisas, agora vamos fazer com o teste de permutação, e aí você também tem o tempo de aprendizagem, né, porque eram coisas que a gente não tinha feito, eu, por exemplo, nunca tinha feito ICA, nunca tinha feito teste de permutação, então é isso, você vai ter que aprender no processo também, mas foram dois anos, assim. É, esse tem sido o tempo também, que se for parar para pensar, sei lá, do trabalho que eu estou fazendo agora, desde que a gente começou a olhar, tudo bem que entrou um sujeito novo, mas, assim, desde que a gente começou a olhar, não sei se a Yara está aqui ainda, a Yara está aqui, então, Yara, assim, é normal, tá, dois anos é normal, mas, assim, para a galera. Não, dois anos é super normal. Isso é muito louco, né, porque é muito diferente de outros dados, por exemplo, a gente está trabalhando com os dados da corte, aqui de Porto Alegre, você pega o dado, roda, sei lá, um mês você rodou um monte de análise ali, de estatística, não sei o que, parará, e pode, rodar uma coisa ou outra, aprende um modelo novo, roda, mas, assim, o dado de imagem demora muito tempo, assim, por mais que o pessoal ouve como, é, afogar nossas mágoas. Claro, e, assim, eu acabei que no doutorado tive uma experiência muito diferente trabalhando com dado de escala, né, o meu paper principal do doutorado é um paper de psiquiatria clínica, que eu analisei em um mês, porque eram as escalas lá, eu rodei lá, eu tive também que aprender como é que fazia lá o modelo, não sei o que, mas rodei no SPSS lá, não tinha muito o que fazer mais, sabe, tipo, era aquilo, e aí a gente, esse, o dado de imagem é isso, assim, tem, é demorado mesmo, assim, não, é normal, gente, e aí você vê, porque tem dado lá, desse que eu usei no mestrado, que não foi analisado, eu mesmo do doutorado, então, tenho todos os dados dos pacientes, e o dado da tarefa, que é uma tarefa que eu já comecei a analisar, mas, de novo, né, são efeitos sutis, é isso, você tem que ver o que você está trabalhando também, né, você está vendo um efeito subagudo, você não espera grandes efeitos, e até bom, né, eu acho que é até legal você mostrar que tem mudanças, mas são mudanças sutis, né, que aquele efeito, ele é localizado no tempo. Vocês pegaram um relato subjetivo dos sujeitos, assim, tipo, sei lá, do dia seguinte, o mundo parece diferente, sei lá, o que cada um falava, e como isso se relacionava com a possível rede que eles estavam? Não, a gente não tem essa medida de como se relacionava, mas a gente tem os dados, tem esse dado relato subjetivo, a gente tem o relato subjetivo, do dia da sessão logo, então logo após a pessoa, a gente pedia para ela contar livremente o que tinha acontecido, e a gente pedia de novo na sexta, no último, né, tipo um dia depois mesmo, quando ela dormiu de novo, acordando lá no hospital, a gente pedia para ela definir o que ela estava sentindo, a gente dizia até umas palavras, então as palavras que apareciam mais era essa, tranquilidade, calma, uma sensação de bem-estar, tinha esses relatos, a gente não fez nenhuma correlação com isso, mas eu tenho uma aluna de iniciação científica que está trabalhando, exatamente usando essas ferramentas, a Júlia está trabalhando com essas ferramentas, Natália usa de análise de discurso, e a gente está fazendo análise semântica, tentando ver diferença também, enfim, aí a gente vai ter uma métrica, né, que a gente consegue usar para fazer essas correlações, que no fundo é isso, você extrair métricas ali desses relatos subjetivos, mas os relatos são super interessantes, eram muito interessantes de ver, você via que tinha ainda esse efeitozinho que se prolongava, uma coisa muito sutil, mas que tinha efeito. Má, Fernanda. Bem, então tá, gente, acho que já são meio de 15, se alguém tiver também mais dúvidas, nada, mas foi ótimo, assim, eu acho que, e aqui, assim, é livre, né, tem essa etiqueta, assim, que as pessoas começam a desaparecer do nada, depois voltam, que é uma etiqueta esquisita, assim, das aulas online, mas acho que estão aqui, estão porque querem, assim, né, porque é divertido falar sobre isso, ou pelo menos é interessante e útil, então, assim, fica também mais livre, por um lado, né, ah, se eu aumentar, aqui está aqui, então tá, Fernanda, muito, muito, muito obrigada, foi ótimo, eu aprendi muito com a sua aula hoje, anotei um monte de coisa, que tinha de papelzinho, então depois o plano é cortar essas aulas e colocá-las em pedaços, né, talvez no YouTube, vamos ver quem quiser ajudar, além de mim. Super bom, estou super feliz, assim, aproveitar aqui para lhe parabenizar, ainda não é o final do curso, mas parabenizar pela iniciativa, porque é super legal ter a gente falando sobre isso, enfim, a gente nunca tem, né, uma coisa em português, acessível para o maior número de pessoas, acho que, enfim, super trabalho aí, seu, parabéns. Valeu, então tá, gente, até amanhã, não temos nada, amanhã descansem, durmam, assistam aulas antigas, e daí na sexta de manhã a gente se encontra de novo. Até sexta, então. Valeu, gente, até, boa tarde. Tchau, e aí, Obrigado.